Olha lá gente, ele falou que ia tirar a sujeira, que a gente achava que não ia sair, olha só, saiu, saiu hein, saiu a sujeira hein. Tô dando uma pré lavada, que tá sem sabão, agora eu vou jogar o sabão, tá sem o sabão, o sabão agora vai amolecer, eu vou jogar superficial, vai arrancar. Opa, mas você acha que com esse leque aberto não vai tirar o rejunte? Não, alguma coisinha, mas não vira, fica tranquilo. Tranquilo, olha lá gente, esse daí não tem jeito. Vai ficar muito bom, vai lá. E olha aí, não passou ainda o sabão. Não passou o sabão. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as pedrinhas aqui, aqui e as pedrinhas ali ó. Aqui era pra ser grama igual ali, só que o que que tava acontecendo? Tanta canjitinha, que a nossa galizé tava ciscando muito e o escote também tava ficando muito ali. E aí a gente resolveu concretar e vamos colocar pedrinha também.